Unidos por amor ao frevo Sai na frente Unidos por amor ao frevo Essa é a música da gente Você já pôde comprovar A energia que arrepia a gente Unidos por amor ao frevo Essa é a música da gente Vou no marco zero Meu filho, vou encontrar Quero ser sua colombina E nos seus braços meu amor vou declarar Vou no marco zero Meu filho, vou encontrar Quero ser sua colombina E no gato da madrugada Meu recibe acordar Salve, salve o frevo Pernambucano É caminhão na pimentinha Pra você É boé Unidos por amor ao frevo Pernambuco Sai na frente Unidos por amor ao frevo Essa é a música da gente Unidos por amor ao frevo Pernambuco Sai na frente Unidos por amor ao frevo Essa é a música da gente Você já pôde comprovar A energia que arrepia a gente Unidos por amor ao frevo Essa é a música da gente Vou no marco zero Meu filho, vou encontrar Quero ser sua colombina E nos seus braços meu amor vou declarar Vou no marco zero Meu filho, vou encontrar Quero ser sua colombina E num galo da madrugada Meu recibe acordar Aqui é assim Até para a gente E numa me fatura Como o Naty Eu ia lembrar Vocês onde já estão E não que eu O Naty Eu ia lembrar O Naty Eu ia lembrar Enfim Eu ia lembrar E não que eu Eu ia lembrar E não ganть Mas não que eu Eu ia lembrar Obrigado.